O dia 15 de outubro foi comemorado o dia dos professores e eu presto minha homenagem aos colegas fazendo uma breve e necessária análise de nossa profissão. Observei que as postagens nas redes sociais relacionadas ao dia do professor expunham dois sentidos, um deles fazendo uma forte crítica à instituição escolar e consequentemente aos professores e o outro sentido dizia respeito à ideia de uma escola redentora capaz de minimizar os males do mundo. Um vídeo bastante comentado e compartilhado foi aquele em que a escola é julgada diante de um tribunal e acusada de tolher a criatividade dos alunos e de ser uma instituição retrógrada. Na contrapartida, as mensagens positivas enalteciam a figura do professor, tratando-o como uma espécie de herói idealista. Diante desses posicionamentos, creio que o mais importante é não sermos simplistas, é não assumirmos uma crítica reducionista e que coloca a escola e os professores no papel ou de vilão ou de herói. Isso seria olhar de forma infantil e quimérica para essa instituição e para esses profissionais, colocando a educação escolar como tábua de salvação pessoal e social. Afinal, a escola não está apartada da sociedade e se há fome e violência na sociedade, se há desestrutura nas famílias, se há problemas com drogas e tráfico, não tenhamos dúvidas de que todos esses elementos estão presentes também na escola. Eles estampam diariamente os rostos de nossos alunos. Todos os dias, as questões sociais interpelam cada professor e cada um dentro de suas possibilidades e limitações pessoais e profissionais busca dar alguma resposta a elas. Quero registrar aqui que a escola não é apenas um espaço pedagógico no qual se ensina conteúdos, mas ela é um espaço essencialmente social no seu sentido mais amplo. A escola, através dos professores, lida com todas as nuances do tecido social. Segundo Veiga Neto, é preciso pensar a educação escolarizada como um conjunto de práticas indissoluvelmente ligadas às demais práticas sociais, de modo que pensar qualquer mudança no âmbito da escola implica pensar em como as coisas estão se passando no âmbito da sociedade. A escola universalizada que temos hoje, obrigatória, gratuita e laica, foi fundada em finais do século XVII e sobre o forte ideal de ensinar tudo a todos, ou seja, estendendo a educação às populações, a qual era até então restrito às camadas privilegiadas da sociedade. Comênios, pai da pedagogia e da escola moderna, formulou um conjunto de ideias e práticas para que esse ideal fosse instituído. Segundo suas prescrições, a escola deveria disciplinar as pessoas, ensinando-lhes a viver de forma mais humana. Assim, a educação pela via escolar serviria para conciliar uma educação para Deus com uma educação para o acesso de todos, através de um método em que os docentes ensinem menos e os discentes aprendam mais, quer dizer, um professor para vários alunos confinados em um espaço que os restringisse. Para Comênios, seria possível modificar ou reformar a sociedade seguindo um caminho adequado, fundado sobre as grandes utopias educacionais. E quais são essas utopias educacionais? A primeira seria a de estabelecimento da ordem social através da educação escolarizada. E a segunda, por consequência, seria a utopia metodológica, que apresentaria um caminho, um método prático para se chegar à ordem social. Passados, contudo, três séculos, percebe-se que a falência de tais utopias. Hoje sabemos da impossibilidade de se ensinar tudo a todos, pois o conhecimento é por demais vasto e impossível de ser abarcado. E também sabemos que não há somente um caminho metodológico para se ensinar, sendo que cada pessoa aprende de forma bastante própria. Assim, pretender ensinar tudo a todos através de um só caminho metodológico é uma perspectiva homogeneizante e que já não se sustenta, pois as diferenças insistem em aparecer, rompendo assim com o sonho Comeniano de ensinar tudo a todos. A evidente imprevisibilidade dos inúmeros modos de aprender dos sujeitos impede que se controle o saber e a forma como cada um se apropria dos conhecimentos e as aprendizagens fogem a qualquer controle. Portanto, não há métodos que sejam plenamente satisfatórios. Para o filósofo Silvio Galo, reside aí o terror de toda pedagogia enquanto ciência e o terror da escola máquina de Estado que não consegue controlar o incontrolável, na medida em que as ações individuais e coletivas acabam por traçar suas linhas de fuga. Assim como a sociedade a duras penas tem buscado traçar caminhos mais abertos e democráticos para a diversidade das manifestações humanas, a escola, por sua vez, também o faz. E é importante que nos esforcemos em olhar para tais movimentos sem simplismos e reducionismos. Parabéns aos professores pelo seu dia, pois convivo com muitos profissionais comprometidos e que buscam diariamente encontrar novos caminhos, mesmo diante do total abandono e que vive a educação.